Olá, galera! Aqui é o Cláudio pela Growth Agency trazendo as notícias. Cardano está a um passo da interoperabilidade. Não esqueça de curtir e assinar o canal para receber atualizações de novos vídeos. A IOHK da Cardano anunciou que está lançando a Sidechain Alpha Ethereum Virtual Machine, ou EVM, que agora está na Testnet. O Sidechain Sem Permissão permitirá que os desenvolvedores escrevam contratos inteligentes Solidity no Cardano e criem DApps compatíveis com EVM e tokens compatíveis com ERC-20, enquanto ainda acolhem muitos dos benefícios da Cardano. De acordo com uma postagem anterior no blog, a Sidechain EVM terá total compatibilidade com atualizações e ferramentas Ethereum, compatibilidade com carteira Web3, o uso do protocolo de consenso Ouroburos Byzantine Fault Tolerance e a capacidade de herdar a segurança da cadeia principal Cardano. Cardano testemunhou vários marcos de interoperabilidade nos últimos meses. Milcomeda é um protocolo Sidechain que suporta Cardano e permite que contratos inteligentes compatíveis com EVM sejam executados no Milcomeda C1, lançado no final de março. Até o final de 2022, a Milcomeda espera criar interoperabilidade entre Cardano e outras blockchains, como a Solana. No final de abril, a OneChain, uma plataforma de interoperabilidade descentralizada, anunciou uma nova ponte de cadeia cruzada bidirecional e não custodial, que conecta Cardano a outro blockchain de camada 1. As pontes OneChain já conectam mais de 15 redes de camada 1 e camada 2. A inclusão de Cardano nesta rede visa conectá-lo a outros ecossistemas DeFi e Web3, ampliando os possíveis casos de uso para detentores de ADA em outras redes, bem como a possibilidade de BTC, ETH, DOT, One, XRP e outras moedas serem utilizadas no DEP de Cardano ecossistema. A Agix ERC20 Converter Bridge, criada em parceria com a Singularity Net, também foi lançada no início de abril. Seus recursos permitem que os usuários convertam tokens ERC20, baseados em Ethereum, para Cardano, com o setor DeFi se beneficiando ainda mais. A ponte de token Yagon Ethereum Cardano foi lançada na versão beta. É isso aí, galera. Aqui foi o Claudio pela Growth Agency. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.